A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Uma conhecida instrutora de meditação nos Estados Unidos, Sharon Salzberg, escreveu na sua obra A Força da Bondade, que este tipo de preocupação compulsiva com eu, mim, meu, não é o mesmo que amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos nos conduz a habilidades como resiliência, compaixão e compreensão, que são simplesmente parte de se estar vivo. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, apresentador do programa. Na última semana, nós falamos sobre um tema desenvolvido por uma importante e conhecida estudiosa psicóloga norte-americana, a doutora Christine Deneff, juntamente com um outro autor, também psicólogo clínico, que juntos escreveram um livro sobre mindfulness, que é o mesmo que atenção plena, e autocompaixão. Um manual interessante, com conceitos bem valiosos, com exercícios práticos, que podem aumentar o nosso autoconhecimento, a nossa auto-percepção, a capacidade de prestarmos atenção a nós mesmos e a tudo que ocorre em nossa vida, e desenvolvermos um padrão mais saudável nesse relacionamento conosco e também com as pessoas, com o mundo à nossa volta, ensejando mudanças pessoais mais significativas, que também vão impactar as relações humanas, a construção de relações humanas, sociais, mais saudáveis, e com isso, a transformação do nosso mundo, do nosso planeta, pensando numa humanidade mais solidária, menos violenta, mais compassiva, mais compreensiva, menos desigual, e assim por diante. Nós destacamos, de maneira bem específica, um dos capítulos desse livro, que fala da auto-apreciação, que é essa capacidade de tomarmos consciência das nossas qualidades pessoais. A capacidade de também, uma vez identificando, não apenas os nossos, digamos, defeitos, ou aspectos desfuncionais, inadequados, mas também e sobretudo, os nossos talentos, nossos recursos, nossas potencialidades, habilidades, colocando isso a serviço do nosso bem-estar e do bem-estar coletivo. A auto-apreciação tem um valor terapêutico e pode estar associada ao manejo de muitos sintomas na área da ansiedade, na área do humor, como nos quadros depressivos e outros tantos que poderíamos aqui destacar. A auto-apreciação é, portanto, um recurso valioso que nós podemos desenvolver. Falamos sobre isso no programa e isso nos remete, inevitavelmente, ao tema básico, que é o fundamento desses estudos bem recentes em psicologia clínica e que falam precisamente da auto-compaixão. Então, nós vamos, de algum modo, retomar esse assunto, porque ele já foi falado aqui em mais de dois programas, naturalmente, que vamos, mais uma vez, retomar os estudos da doutora Christine Deneff, que, sem dúvida, não é a única estudiosa desse tema, eu repito, na área da psicologia clínica, mas talvez seja uma das mais importantes pelos seus estudos, pelas suas pesquisas e observações clínicas, é, de fato, uma autora que tem se destacado. E eu compartilho com você, querido amigo que nos ouve, uma outra obra dela, que se chama Autocompaixão, Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, é o subtítulo. E nós começamos o programa lendo essa frase em epígrafe, no capítulo primeiro, Descobrindo a Autocompaixão. É uma reflexão dessa importante instrutora de meditação, Sharon Salzberg. Este tipo de preocupação compulsiva com eu, meu, mim, não é o mesmo que amar a nós mesmos. E ela diz, amar a nós mesmos nos conduz a habilidades como resiliência, compaixão e compreensão, que são simplesmente parte de se estar vivo. É uma reflexão belíssima e muito importante na compreensão desse tema, a Autocompaixão. Falar da Autocompaixão é falar de um tema, amigo ouvinte, dos mais importantes. A autora vai abordar esse tema sobre vários aspectos. A doutora Christine Neff, ela tem uma série de artigos que falam dos seus estudos, das suas pesquisas na academia, na universidade, nos Estados Unidos. Aliás, que em parcerias com vários pesquisadores de outros lugares do mundo, onde, então, ela fundamenta a sua teoria a respeito da Autocompaixão. Ela parte do princípio que nós, habitualmente, somos muito rígidos conosco, somos muito severos e somos dominados por pensamentos autocríticos muito severos. Ela consegue mostrar nos seus estudos que, quanto maior a capacidade autocompassiva de uma pessoa, maior o seu grau de bem-estar, sobretudo em situações onde essa pessoa comete erros, onde essa pessoa tomou decisões na vida que não foram as melhores. E abordar esse tema se torna muito importante, porque nós vivemos em uma sociedade altamente competitiva, em que ninguém gosta de se perceber mediano, todo mundo quer ocupar altos cargos, todo mundo quer ser top do top, digamos assim, e lidar com fracasso, lidar com medo, lidar com a insegurança. Isso pode fazer a pessoa, no contexto dessa sociedade, se julgar como fraca, covarde e incompetente. Então, esse é um tema dos mais valiosos. E, como vamos abordar em seguida, no fundo, nada tem a ver com autopiedade e autocomiseração. Nada, absolutamente nada. Então, a doutora Christine F., num dado momento, já nas primeiras páginas do livro, ela diz assim, é preciso parar com o auto-julgamento, de uma vez por todas, e exercitar as auto-avaliações. Parar com os rótulos de bom ou mal, e simplesmente se aceitar de coração aberto. Devemos nos tratar com a mesma bondade, carinho e compaixão que dedicamos a um bom amigo, ou mesmo a um estranho. Não há quase ninguém a quem tratemos tão mal quanto a nós mesmos. E, como o enfoque dela é basicamente clínico, nós vemos que a experiência de consultório tem confirmado isso. Quantos quadros depressivos, por exemplo, estão associados a isso? Há uma autocrítica muito severa. Quantos quadros ansiosos também estão associados a isso? Desse modo, amigo ouvinte, ao longo de 13 capítulos, ela vai abordar inúmeras questões vinculadas ao tema da auto-compaixão. Como, por exemplo, na parte 1, ela responde a uma pergunta. Por que auto-compaixão? E aí, então, ela vai falar de Descobrindo a auto-compaixão. E no capítulo 2, acabando com a loucura. Na parte 2 do livro, Os Principais Componentes da Auto-Compaixão, que nós também vamos falar daqui a pouco, ela, então, vai falar do tripé, digamos assim, da ação auto-compassiva. Que é, primeiro, que é o capítulo 3, Ser gentil consigo mesmo. Capítulo 4, Estamos juntos nessa. Capítulo 5, Estar plenamente atento ao que é. E na parte 3 da obra, ela aborda, então, os benefícios da auto-compaixão. Ela vai falar de um tema altamente atual, que é a resiliência emocional. No capítulo 7, ela fala Saindo do jogo da autoestima, motivação e crescimento pessoal, a auto-compaixão em relação aos outros, compaixão pelos outros, pais auto-compassivos, capítulo 11, amor e sexo, e depois, concluindo a obra, A Alegria da Auto-Compaixão, a borboleta emerge, auto-apreciação. E é interessante que, ao longo das páginas do livro, ela apresenta inúmeras vivências. São pequenos exercícios que todos nós podemos fazer para aplicarmos esses conceitos importantes da auto-compaixão. Ela nos ensina que, da mesma forma que nós podemos dedicar compaixão ao outro, o que tem sido exaltado pelas espiritualidades em todos os tempos, nós também podemos e merecemos dedicar essa mesma compaixão para nós mesmos. Porque eu não posso tratar o outro com educação, com aceitação, com gentileza, com empatia, com consideração em relação a mim mesmo. Tratar-me de outro modo, de uma forma autocrítica, severa demais, rígida, condenando, desaprovando e assim por diante. Vale a pena, então, querido ouvinte, conhecer essa obra da doutora, da psicóloga norte-americana, doutora Christine Neff. A obra se chama Auto-compaixão pela editora Lúcida Letra. Vale a pena comprar, ler, meditar, praticar os exercícios sugeridos por ela. A doutora Christine Neff nos faz compreender que a auto-compaixão está associada ao bem-estar. Não tem absolutamente nenhuma relação com auto-piedade e auto-comiseração. Normalmente, as pessoas temem um pouco esse assunto, a auto-compaixão, porque elas se preocupam com o seguinte, digamos que, numa determinada situação, eu tenha me equivocado, tenha cometido um erro e aí me envergonho disso, posso fazer culpa. Entrar em auto-compaixão, muitas vezes, nós acreditamos que isso vai despertar uma certa preguiça, uma certa conivência com o nosso próprio erro, de tal modo que a gente vai ficar acomodado no erro, quem sabe até justificando o erro. Isso não é auto-compaixão, isso é um outro processo. Na auto-piedade, eu tenho pena de mim, pena de si próprio, é só um processo neurótico, é um processo que expressa a minha imaturidade emocional. A auto-comiseração não é muito diferente. Agora, auto-compaixão é um outro conceito e a gente precisa corrigir isso, porque, hoje, no campo da psicologia clínica, a literatura norte-americana, a literatura portuguesa, eu me refiro a muitos trabalhos em Portugal mesmo, tem utilizado essa expressão a auto-compaixão como um recurso de resiliência, de recuperação de traumas, a auto-compaixão reduzindo a ansiedade, a depressão, o estresse, traços neuróticos que nós temos, o processo de ruminação, vergonha e, ao mesmo tempo, auto-compaixão associada ao aumento de satisfação com a vida, autonomia, autoconfiança, sabedoria, felicidade, otimismo. Nós falamos de ruminação, isso é um tema importante, porque, quando nós temos a nossa mente dominada por uma autocrítica muito severa, diante de um erro, diante de um equívoco, por exemplo, vem a culpa ou arrependimento e a pessoa começa a ruminar aquilo, coisas do tipo, eu não deveria ter feito isso, afinal de contas, eu já sabia qual era o caminho certo, eu tenho uma religião, eu tenho valores espirituais que dão sentido à minha vida, por que eu fui capaz de fazer isso? Como assim? Então, a ruminação é esse processo, ruminar é isso mesmo, os animais ruminam alimentos, nós ruminamos ideias, é aquilo que fica na mente da pessoa e adere à atividade mental e eu fico dominado, subjugado por esse processo mental. A autocompaixão, ela tem a capacidade de romper esse circuito de sofrimento mental e emocional que a ruminação promove, não só a ruminação, mas a vergonha e outros tantos processos. Um grande monge budista e psicólogo clínico, Jack Kornfield, um dia escreveu que se a sua compaixão não inclui você próprio, então, isso é incompleto. A autocompaixão tem um valor terapêutico na realidade. Quando a gente tem pena da gente mesmo, isso é um outro processo como nós já explicamos, então, quando as pessoas se sentem mal pelos próprios problemas, na verdade, nós tendemos a esquecer que outros têm problemas similares ou piores e ignoramos as boas conexões que têm com os outros. Então, a pena de si acaba por enfatizar sentimentos egoísticos e de apego ao sofrimento. Toda pessoa que cultiva esse estado mental e emocional de autopiedade, que não é autocompaixão, ela acaba por se apegar a esse egocentrismo, na verdade, é um sentimento egocêntrico e um apego ao sofrimento. Então, a doutora Christian F. nos ensina que a autocompaixão tem três elementos importantes. Primeiro deles, autogentileza e não auto-julgamento. Como assim? É muito importante que cada um de nós aprenda a desenvolver uma capacidade de carinho e compreensão com a gente mesmo. Quando a gente está no quadro de sofrimento, quando a gente erra, ou quando a gente se sente inadequado, experimenta vergonha, qualquer coisa assim, não é para a gente ignorar a dor e ao mesmo tempo também não dar muita importância à autocrítica. Então, a gentileza, a autogentileza, que é diferente do auto-julgamento, faz com que eu aprenda a me tratar com mais cuidado, com mais compreensão, em vez de julgamento áspero. É me acalmar e me reconfortar ativamente. Esse é o primeiro ponto. A autogentileza versus auto-julgamento. O segundo componente da auto-compaixão é a nossa humanidade comum versus isolamento. Como assim? É preciso que cada um de nós veja a própria experiência como parte da experiência humana maior, não isolada, anormal. Isso que eu sinto, isso que você está vivendo hoje, não é incomum. Isso faz parte da própria história da humanidade. Não há nada na condição humana que seja absolutamente incomparável. Em que sentido? Das ações e das próprias experiências humanas. Então, tudo o que eu vivo faz parte da minha humanidade comum. É como muitas vezes nós dizemos assim, seja bem-vindo à condição dos humanos. Esse erro que você acabou de cometer mostra que você é humano. mostra que por ser humano você tem falhas, você é vulnerável, você é frágil, mas também tem força, tem recurso, tem talento dentro de você. Então, nesse segundo componente que é a nossa humanidade comum, eu reconheço que a vida é imperfeita e eu também sou imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Leonardo Boff costuma dizer nos seus livros que nós somos seres da incompletude. ninguém é perfeito, ninguém é completo. Terceiro elemento da autocompaixão, a atenção plena. E isso a gente tem falado aqui no Café Literário. O que é a atenção plena? É você ficar com sentimentos dolorosos como são. Evitar julgamentos, evitar a negação desses sentimentos. Isso constitui a base para uma vida saudável, amigo ouvinte. a ação autocompassiva. Normalmente nós falamos de amor, caridade, perdão, compaixão em relação ao outro. Mas é preciso que eu experiencie a grande tarefa de fazer isso comigo mesmo. É como pensar que eu sou o meu próximo mais próximo de mim mesmo. Será que por isso Jesus falou que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e eu próximo como a nós mesmos? Acreditamos que sim. Então, eu vou dar um exemplo disso. quando você estiver se sentindo estressado ou detectar algum desconforto emocional, procure localizar isso no seu corpo. Esse exercício simples, que ao mesmo tempo trabalha o próprio conceito de autocompaixão, nos é dado, oferecido, pela autora do livro Autocompaixão, a doutora Christine Neff. Quando você estiver se sentindo estressado ou perceber algum desconforto emocional, procure localizar isso no seu corpo. Onde você sente isso com mais intensidade? Faça contato com as sensações assim que surgirem no seu corpo. E agora diga para você mesmo ou para você mesma bem devagar. Este é o momento de sofrimento. Ou outras opções. Está doendo, está machucando, isso realmente incomoda, é difícil, nossa, isso realmente incomoda. O que é isso? Que elemento é esse da autocompaixão? A atenção plena. A atenção plena é uma das bases, como explicamos, da autocompaixão. Dar essa pausa de autocompaixão significa no primeiro momento tomar consciência da dor no momento em que ela surge. Mas normalmente o que nós fazemos? Já estou eu sentindo esse estresse. Claro, eu não me cuido, eu realmente não tenho jeito, eu sou um espírito muito endividado, comprometido, e aí começamos todo um processo de auto-julgamento, de auto-crítica, de auto-condenação, e comprovadamente, isso só aumenta a nossa experiência da dor. Então, o primeiro passo no exercício de autocompaixão é olhar para a dor, tomar consciência dela e aceitá-la. O segundo passo sobre o qual ela nos fala é pensarmos assim, que sofrer faz parte da vida. O sofrimento não é uma experiência incomum entre nós, isso é a nossa humanidade comum, sofrer faz parte da vida. Não é logo eu, é também eu. De outro modo, poderíamos dizer, outras pessoas se sentem assim, eu não estou sozinho. Todos nós temos nossas lutas, nossos desafios, então essa pausa de auto-compaixão prossegue quando nós reconhecemos a nossa humanidade comum. Ninguém na sua experiência singular está separado da humanidade. Isso que eu sinto no plano individual, alguém já sentiu, alguém está sentindo, alguém vai sentir, isso é a nossa humanidade comum. Terceiro elemento da auto-compaixão de que nos fala a doutora Christine F. Coloque a sua mão no seu coração onde você estiver sentindo o conforto, experimentando o calor e o toque suave de suas mãos. Então, diga a você que eu seja gentil comigo ou que eu possa me aceitar como sou, que eu possa dar a mim mesmo a compaixão de que necessito, que eu possa aprender a me aceitar como sou, que eu possa me perdoar, que eu seja forte, que eu esteja seguro. Isso é o quê? É exatamente a capacidade de ser gentil com você mesmo, gentil conosco. Porque treinamos tanto a gentileza com o vizinho, com às vezes um estranho na rua que nos pede informação. Certamente você já fez isso, amigo ouvinte. Então, essa gentileza nós temos que também voltar, voltá-la, para nós mesmos. Nesse momento de estresse, de dor, de desconforto, de sofrimento, possamos, primeiro, reconhecer isso e localizar no corpo e dizer, realmente isso dói, é difícil lidar com isso, é duro. Segundo passo, a nossa humanidade comum, mas isso faz parte da vida. Outras pessoas se sentem assim, eu não estou sozinho, cada um de nós tem os seus desafios. Terceira etapa, que eu seja gentil comigo, que eu possa me aceitar, me perdoar, compreender o que eu estou vivendo, que eu seja forte, que eu esteja seguro. Amigos, esse tema, então, fica aqui colocado como uma reflexão para cada um de nós. Como temos lidado conosco? Como temos enfrentado os momentos difíceis, os nossos equívocos, os nossos erros, nossas faltas, nossas limitações e tantas outras situações que nos desafiam internamente. Eu gosto de citar um ensinamento que está nas páginas do Novo Testamento, mas exatamente na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 20. É de uma beleza muito grande, aliás, como o texto de João. Cheio de carinho, cheio de acolhimento, cheio de afeto. Ele diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amigo ouvinte, qualquer proposta de espiritualidade tem que estar baseada nisso. Se o nosso coração nos condena e nos condena pelo medo, pelo arrependimento, pelo remorso e tantos outros quadros emocionais que nos congelam a própria vida. quando nós vivemos isso, é o momento de nós lembrarmos no contexto espiritual que Deus é maior do que tudo isso. É maior do que o nosso coração. É maior do que a nossa culpa. O coração aqui vai englobar todos os processos e fenômenos emocionais. Deus, que é maior do que o nosso coração, conhece todas as coisas e não nos condena. Por isso, nós podemos desenvolver ações mais autocompassivas para darmos mais qualidade à nossa vida. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, encerramos o nosso programa, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro